É, boa tarde, Caraguatatuba, boa tarde, São Sebastião, boa tarde, Batuba, boa tarde, Ilha Bela, boa tarde, Brasil, olha aí, ó, olha o novo contratado aqui da cancioneiro Caissara, é, não se preocupem, ele é um excelente músico, mas ele não vai exercer a música, não. Seu pena, depois perder a esperança, porque o perdão também cansa de pê-lo, tem sempre um dia em que a casa cai, vai partir seu nosso vai, mas deixa a lâmpada acesa, pois se algum dia a tristeza quiser, Entrar E uma bebida por perto, porque você pode estar certo, que vai Aí, ó, 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 sem saio de nada, sem saio de nada, então, vocês estão pensando que o cara é violonista, né? O cara não é violonista, o cara não é violonista, na verdade ele é lavrador, né? Ele é lavrador, né? Ele tem um sítio aqui em Guararema e tal, e na verdade também é advogado, né? Então o violão ele disse que não toca, mas eu queria não tocar como ele. Então eu estava apresentando para vocês aí, Horacinho, Horácio Vieira, ele é advogado, pianista, né? Não profissional, mas poderia ser, né? Você estudou piano com quem, Horacinho? Eu estou com a Odenora, quando eu era pequeno, uma professora, e depois eu toquei muito tempo na Europa, né? Você tocou na Europa? Tocou com quem, né? Tá, toquei em tudo que é hotel lá, pô, eu toquei... Bossa? Bossa nova, pop americano, tudo que foi. O seu instrumento é o piano? É, na verdade acho que o violão e piano, né, os dois, que eu... Ah, tá, tá. O piano eu me identifico mais. Onde você vai em casa lá para escutar ele tocar piano lá? É, e o Horácio também, ele é advogado, né? Você se formou na onde, Horácio? Na Anhanguera. Anhanguera? É, fez filosofia também? Fez filosofia na USP e depois na Direito. O pai dele era industrial, né, e tal. E o Horacinho, então, é meu vizinho aqui e ele vai participar da conversa... Dos debates. Dos debates na hora do almoço, do Jornal da Tosse, né? É. É, vai ser o caçulinha do Jornal da Tosse. Quantos anos tem, Horacinho? Tem o 56. 56? Eu tô com 95. É, mas a conta dele tá errada. Ele fala que a cada um dia de sabedoria vale um ano. Não, não. Ditado árabe, um dia mais velho, um ano mais sábio, né? É, é por isso que ele tá com 95. É, e o Dadinho que aparenta... Você viu o Dadinho hoje? Aquele rapaz careca, ele aparenta quantos anos? Aparenta 50 anos? É, não, sem brincadeira, 50 anos. Não, mas ele... O Dadinho, na verdade, tá com 150 anos de idade e ele apresenta... Ele apresenta esse cálculo. É, ele apresenta um documento de 80 anos. Então, na verdade, você vai ser o caçulinha lá do Jornal da Tosse, né? E o Horacinho, então, vai estar participando com a gente, comentando a política e ajudando a comentar principalmente a política de Guararema, a política do Vale do Paraíba, Jacareí, Mogi das Cruzes, nós vamos estar trazendo novidades aí, né? Vamos estar trazendo, nós não vamos fazer crítica pra ninguém que não fazia, mas vamos fazer... A palavra é descontraída. E vamos fazer umas sugestões pro prefeito de Guararema, né? Vamos, claro. Se não escutar, a gente tá bom, pô. Já ajuda bastante, né? É, se não escutar, a gente fala de novo, né? A gente dá uma sugestão pro prefeito. O importante é que fique gravado. Fica gravado agora. Fica gravado, fica gravado. Inclusive, uma sugestão que eu queria dar pra... Você que é músico, né? Uma sugestão que eu queria dar pro prefeito de Guararema. Você tem sentido falta das fanfarras de Guararema? Tenho, não só. Eu como a gente escuta falar muito, né? É. Diz que as bandas, as fanfarras, deram uma diminuída aí. É, o Flávio, o Flávio, o Urubu, o Urubu e o Maurício, parece que não estão recebendo mais o incrível subsídio da prefeitura, que acho que era mil reais por mês, né? Era mil reais. Gosto muito do Maurício, gosto... Urubu. É, gosto muito deles. O Meguinho também tá no... Puta, o Meguinho é o professor da fanfarra em Guararema, né? O Meguinho é o grande mestre da cultura, né? É. O Meguinho... Hoje é aniversário do Bira em Caraguatatuba, eu disse, pode decretar feriado na cidade que vale. Eu escutei hoje no Orgão. Pois é. Eu fui almoçar e coloquei... E o aniversário do Meguinho, o que representa pra Guararema, Meguinho? Ah, pra mim acho que é uma alegria, né? Ter uma personalidade tão importante quanto o Meguinho. Ele influenciou muita gente, né? Ele fez o Carnaval de Guararema acontecer quando ninguém pensava. E ele deu ritmo, né? Deu equilíbrio, deu harmonia pra todo mundo que gostava dessa festa, né? E ele é a história de Guararema escrita, né? Quando você fala em carnaval, escola de samba... É, você tem que lembrar do Meguinho, não dá pra falar do Meguinho. Carnaval, escola de samba, fanfarra. Na década de 60 e pouco, o Meguinho já fazia jogo de corneta. Né? Jogo de corneta. E o Urubu, Urubu é irmão do Meguinho. E o Urubu foi aluno do Meguinho. E o Maurício também foi aluno do Meguinho. E esses caras... Hoje, por exemplo, nós temos uma banda municipal de Guararema, a Bambágua, que tem até um rapaz que vem lá, um sargento que vem lá de São José dos Campos, para benzer a banda. Benzer. É benzer. Eu vou explicar a diferença de benzedor e maestro. Isso aqui é do Zé Pepeia, essa você estudou música na Europa, você não sabe. Vem um rapaz de São José dos Campos, um sargento músico, vem benzer a banda de Guararema, e esse rapaz, então, ele pegou todos os alunos, todos os músicos que o Meguinho e que o Maurício formaram, e ele usa esses meninos lá, né, para tocar a banda de Guararema. Agora, o que é benzer banda? O que é benzer banda? Eu vou explicar. Tem muito benzedor de coral, tem muito benzedor até dentro das igrejas. O seguinte, o maestro Zé Pepe, que fez aniversário agora no Dia da Música, ele diz o seguinte, ele define assim, benzedor, o que é benzedor? Maestro. O maestro, na verdade, ele é um verdadeiro maestro, ele tem formação de regência, no caso, o maestro Zé Maria, o Zé Pepe, então, ele tem, ele está ali na frente, ele não fica só mexendo o movimento igual bobo, ele fica ali, mas ele está dando. O que o maestro faz? Qual a função do maestro? O verdadeiro maestro? É, reger, principalmente, a harmonia de todos, né? A interpretação? É, a interpretação, mas mais harmonia, né? Não fazia com que um saia do ritmo, a entrada do instrumento, a saída do instrumento, Outra, mais ênfase, menos ênfase. É, então, isso é a interpretação. Então, o maestro, ele exige um grau de estudo muito grande. Então, por exemplo, o Batuba, nós temos lá o maestro Valdeci, que é respeitado no Brasil inteiro, e o irmão dele agora, o Amarildo da Hora, que foi para a França, mas o Valdeci é respeitado no LM como um gigante, e um salarinho muito pequeno lá em Batuba, inclusive. Mas ele está em Batuba ainda? Está em Batuba. É, maestro lá em Batuba, que o Valdeci formou o primeiro trombonista solista da Sinfônica Municipal. De Ubatuba. É, é, de Ubatuba é aluno do Valdeci, do Valdeci. Mas e Guararema? Guararema não tem... Então, Guararema, então, é, vou explicar. Aí Guararema colocou, então, vou explicar o que é Benzedor de Banda. Benzedor é o seguinte, é, aquele cara que não é exatamente um maestro, então ele não sabe, ele não conhece interpretação, ele não conhece história da música, ele não é, tecnicamente falando, um maestro, ele não tem formação específica de maestro. O Zé Pepe, que é a música em figura de gente, ele disse que aquele cara... Está vendo aquele cara ali regendo? Ele está balançando... Ah, ele está benzendo a banda. Ele está benzendo a banda. Ah, agora entendi. Na verdade, ele está ali marcando o compasso só, né? É, nem isso, né? Pois é, pois é. Se você for botar um, dois, três, quatro, um, dois, três, daí não vai. E na verdade, não é só o maestro de Guararema que é benzedor de banda. Banda realmente não tem condição de pagar salário para maestros formados, né? Ubatuba é um milagre ter o Valdeci ganhando o pequeno salário lá, porque é da casa ali, é caissara, tal, 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 tal. O Batuba contou aí agora há pouco, né? O Batuba teve uma história de música muito forte. É, o Batuba é a nova Tatuí, né? Principalmente na área de sopa. Ainda hoje? Ainda hoje. Para você tocar na banda de Batuba, Horacinho, você tem que ter, no mínimo, uns três anos de ULM. Senão você não entra. É muito pauleira, é muito pauleira. Um trabalho muito legal que os meninos fizeram lá. Então, o que acontece? O nosso amigo aqui, maestro aqui, vamos chamar ele de maestro também? Não tem nada de mais. Ele benze bem também, então tá bom. É, e às vezes tem que... E benze... Eu não sou contra o benzeimento, não. Benzeimento é bom, cara. O Guaralema era famosa, tem uma benzeneira boa aqui em Guaralema. É, é, então. Então, o maestro usa os músicos que o Maurício e o... E o Urubu fizeram. Fizeram. Legal, palmas para o maestro também, está aproveitando... Mas toda essa estrutura é do Maurício e do... Pois é. Então, mas aproveita... E também do Maguinho. Por que não dizer que não é o Maguinho? Sim, o Maguinho é o pai de todos, né? O Maguinho é o pai de todos. Mas existe ainda a banda do Guaralema? É. A ativa, não? É, parece que ele vem aqui uma vez por semana, né? E faz ensaio com a turma lá. Reúne a turma lá, coloca umas músicas. Coloca umas músicas lá na pauta e se você acertou, tá bom. Quando que ensaio, na verdade, ensaio é pegado, é naipe por naipe. É, eu já vi ensaio do Valdeci lá, é brincadeira. Mas você assistiu, assim, logo mesmo? Já, 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 já. Não, é uma boa banda amadora, uma banda marcial, tá certo? Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Não, a banda é boa. A molecada toca bem, a molecada toca bem. Toca bem, mas na verdade é a banda da... O pessoal que escuta você aí sabe do teu currículo musical, não? Ah, sabe. Em Caraguatatuba eu conheço, né? Mas é bom você falar de vez em quando com o músico que você é, porque você fala com tanta propriedade que as pessoas estão escutando aí, elas não sabem que você é um excelente músico também, que você tem uma carreira aí, né? É, eu sou músico desde 81 e convivo com grandes músicos, né? Por exemplo, o maestro, o primeiro solista da Sinfônica Brasileira, se eu tenho alguma dúvida com ele sobre regência, eu pergunto pra ele. Eu tenho grandes, grandes, o maestro Zé Maria, inclusive agora, agora eu fiquei com inveja de você, o Zé Maria, contratei o Zé Maria hoje, depois que eu te vi tocando, contratei o Zé Maria... Eu toco muito mal, eu não tô ensaiando. Contratei o Zé Maria hoje para me dar aula de violão. Mas então, o, 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 então é isso aí, então é o primeiro pedido que a gente faz pra prefeitura de Guararema, né? Ô, prefeitura... Melhora o salário do pessoal? Não, ajuda aí o Urubu de novo aí... O Maurício. O Maurício, pô, nós vamos apoiar vocês aí, não bater palma. É verdade. Põe esses caras aí pra trabalhar também aí, né? E a Secretaria de Cultura aí de Guararema tá com o Sidem lá, tá com o pessoal, o pessoal gosta do que faz, viu? É, é, é. Então, eles têm muito carinho por todos os mundos. Eu acho que mil reais por mês não faz falta, não. Dá pra pagar do próprio bolso. É, eu não sei como é que é das finanças da... Se eu ganhasse o salário de prefeito, se eu ganhasse o salário de prefeito, eu pagava do próprio bolso meu. Mil Cruzeiro eu pagava, não é muita coisa. Eu não sei, porque quando eu concorri eu abri mão do salário. Ah, você concorreu ao prefeito? Concorri e abri mão do salário, eu não queria salário. É, mas é importante dizer que ele não... Mas eu não tenho ideia das finanças da humanidade. É, 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 é. É importante dizer que aqui ele estará não com... Não, não com fundo político. Não com fundo político, não. Aqui é o jurista, é o agricultor e... É o cidadão brasileiro que gosta de cultura, pronto. E o tocador de violão. Então, toca mais um aí pro povo ver. Mais um, né? Eu nem lembro a direita lá. Esse seu olhar Encontra o meu Fala de umas coisas Que eu não posso acreditar No ser pensar É sonhar que você Gosta de mim Como eu de você Mas a ilusão O povo se desfaz Dói no coração De quem amou Chorou Sofreu demais Nilton Ricardo de Lima Te assistindo Foi titular do Santos Futebol Clube Você faz Chico Buarque aí É, é, é... Vai passar, lembra? Não O que você lembra do Chico Buarque aí? Ou aquela da... Da, 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 da... Fiz É que eu não lembro a... Legal, legal Você não... Não, legal, legal Você lembra aquela do... 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 Você... Você que inventou a tristeza Apesar de você Amanhar de ser... Eu não lembro a letra Faz um pedacinho A gente te ajuda aqui Hoje você é quem manda Hoje você é quem manda Falou, tá falando Tá cheio de coronel do Brasil, né? A minha gente hoje anda Vai lá, tá falando De um levo letra De indo a dar Você que deixou de tocar Vai no lá, lá, lá Lá, 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 lá Você que inventou esse estado Vai atando de deixar Outra vez Apesar Olha os coronéis Amanhar de ser Outro dia Não lembra a música A letra Mas nas festas Ainda nos comentários Vai atar com a letrinha Não, não, legal E essa música aqui Tem muito a ver Porque Horacinho Eu tava observando Que aquele livro Aquele livro O coronel em chá de voto Do grande jurista Vítor Nunes Real Está mais atual Do que nunca Só que hoje nós trocamos O coronelismo, né? Antigamente Hoje chama-se Generalismo Não, não Pois é Mas o coronelismo Antigamente Era baseado Era baseado Na propriedade de terra Então O coronel Ele controlava O eleitorado Levava todo mundo Pro seu curral eleitoral ali E decidia Quem quer votar Chamava os coronéis E hoje E hoje nós estamos tendo Os coronéis financeiros Olha As eleições Em Noventa e nove Vírgula nove Por cento Das cidades Brasileiras Inclusive as eleições Para presidente Da república Governador Etc Prefeitos Vereadores São decididas Na base Do poder econômico As campanhas Ficaram caríssimas Daí que vem Os meus salões E um exemplo Claro Um exemplo claro O Horacinho É o seguinte Se você ver Por exemplo Se você vir Por exemplo Uma coisa que Todo mundo tem Uma convicção No Brasil O político brasileiro Mais antipático Ao povo Ao povo É o Dória O Dória Ninguém gosta do Dória Ninguém gosta do Dória E nunca ninguém Gostou do Dória Não sei os riquinhos Amigos dele No entanto Sem gostar do Dória Ele se elegeu Prefeito Sem o povo Gostar do Dória O Dória Elegeu-se governador Duas vezes Duas vezes Mas é um cara Que você não chama Para tomar um café Na sua casa Mas se nós Fomos entrar Nesse mérito Da eleição do Dória A gente Há de levar Em consideração Que apesar de ninguém Gostar dele Mas nós Naquele momento De mudança De ideologia Todo mundo cansado De ver um partido Um país Querendo ou não Não, mas o Dória Não disputou com o PT Presta atenção O Dória não disputou com o PT Vai lá Eu vou chegar lá Naquele momento Naquele momento O Dória abraçou De uma maneira Até Vergonhosa Ele entrou na onda Do Bolsonaro É É a mesma coisa De uma criança Pegar e agarrar A bainha do pai Mas é a primeira eleição Tá caindo no chão Mas a primeira eleição Dele Para governador Não Para prefeito Ah foi para o prefeito Não tem azote Ele abriu mão De ser prefeito Mas tem um detalhe E aí a gente Tem que colocar Uma questão Muito interessante Horácio Que a gente também Precisa parar De votar no voto útil Por exemplo Por exemplo Eu votei Aqui em Guararema Tinha Dois candidatos fortes Eu votei Não vou dizer o nome agora Eu votei Num candidato Por exemplo Que eu achava Que era melhor Por dois motivos Primeiro Que ele era O partido dele Não tinha apoiado A PEC Do fim do mundo A reforma da previdência E outro Porque o cara Tocava o riolão Também Aí eu já falei Vou votar nesse cara Aqui mesmo Vou votar nesse cara Aqui mesmo O conjunto de fatores O conjunto de fatores Levado ao quadrado O partido Eu votei Na verdade Na verdade Na eleição de Guararema Eu optei por votar Num partido Que em nível nacional Defende o SUS Que em nível nacional Defende Defende os direitos sociais Garantidos na constituição Mas aí eu quero dizer O seguinte Essa onda aí De voto útil Foi inventada Na verdade Pelo Montoro Grande cara Mas ele cometeu Esse erro Então por exemplo Na eleição Na eleição Na próxima eleição Para o presidente da república Eu Provavelmente Eu vou votar A gente tem que votar Naquele candidato Que é melhor Por exemplo Vai ser por exclusão Não pode ser por exclusão Ah eu quero derrotar O Bolsonaro Eu voto no Lula Não não Exclusão que eu digo Ideologicamente Com cultura Com histórico Político Com histórico Com histórico A exclusão Não é só falar Eu quero ser um Não é um item Só Eu posso Você tem que sair Do voto útil Para ter o voto consciente Essa que é a diferença E o voto consciente Inclusive para o vereador Tem muita gente Que fala assim Pô Eu não vou votar No Zé Maria Para o vereador Porque ele não vai se eleger Não Eu vou votar Naquele cara Que eu gosto dele Se ele tiver um voto Vai ser o meu só É É É É É Eu vou votar Nesse cara Essa Coisa Que a gente precisa Voltar Ah por exemplo Lá em Caraguatatuba O voto brigou O A contra o A O A Que substituiu o A O A filho Substituiu o A pai E o A pai Traiu O A zão lá O avô Separou Brigou Brigou Com o avô Lá com o Antônio Carga Né Então por exemplo Por que que eu tenho que votar No A pai Ou no A filho Eu poderia ter votado No B No C No D Mesmo que eu soubesse Que ia perder a eleição Esse que é o detalhe E quando a gente fala Em partido também Só dando uma parte Quando você fala em partido Infelizmente a gente fala em siglas Né Eu Eu sou de uma geração Né Que viveu diretas Eu estive na Praça da Sé Com 13 anos Eu coordenei as diretas No Nitoral Norte Junto com os vizinhos Pra mim foi Estar na Na Praça da Sé Na uma infestação É Eleição do Tancredo É A gente A gente fez parte De uma geração De uma juventude Que Que acreditou Numa mudança Positiva Nós Por um lado Nós também Eu me senti um pouco enganado Porque na verdade Eu não vivi uma ditadura Eu não me lembro Não sou Conservador E não sou extrema direita Vamos deixar bem claro Não sou É, mas a ditadura é incontestável Né? A ditadura é incontestável É inegável também Que houve algumas coisas boas Sim, claro Claro Eu posso O próprio pensador O próprio pensador Enquanto pensador O Fernando Henrique O primeiro Enquanto sociólogo Enquanto sociólogo O próprio Fernando Henrique Ele fala E é E é correto O que ele fala É o seguinte Quando você avalia A ditadura militar Você tem que olhá-la Pelos aspectos positivos E os aspectos negativos Houve uma modernização do Brasil Sim Mas houve sim Opressão É Houve vários fatores aí Mas eu acho que o povo Quer ouvir você cantar Mais alguma coisinha aí Pô Eu imagino Mas nem que seja Um pedacinho só De qualquer coisa Eu queria que você Mandasse um abraço aqui Porque o O Nilton O Nilton O Nilton Leva esse cara Pra voar com você O Nilton Você gosta de Esse cara aqui Tem cavalo Tem 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 sítio aqui O Nilton Ele é Um dos melhores Voadores de asa delta De Caraguatatuba O Nilton Ricardo Santos Ele foi jogador Jogou com o Pita No Santos Com o Pita Com o Pita Jogou no México Ele nada pra caramba Cara Ele foi em Acapulco A molecada Lá pediu uma moeda Pra ele E deu Mas falou Eu vou pagar dobrado Pra vocês Ele pulou De lá Da Capulco O cara é fera Daquela pedra lá Pra mergulhar Pulou Eu quero ter visto isso Fantástico Imagina um caissara Fotografou Imagina um caissara Da praia de Caraguatatuba Chegar no México E pular Do lugar que ele nunca conhecia O cara é bom em tudo Então E o Nilton Além de tudo Ele toca bem violão Também Cara Vamos marcar um dia Pra gente fazer uma brincadeira Eu só preciso ensaiar Porque como Eu tô levando uma vida Um pouco a parte De música Até pra uma questão Hoje ser músico No Brasil É um ato de heroísmo É É É o Zé Maria Um abraço pro nosso maestro Zé Maria Manda um abraço pro Zé Maria É um ato de heroísmo Manda um abraço pro nosso maestro Zé Maria Um abraço a Zé Maria Se estiver escutando Vendo a gente Eu agradeço o carinho De você estar acompanhando a gente Esse é um grande maestro É O grande violonista Ele se brinca Ele vem aqui em casa Toca no piano Tem um piano lá em casa Tem 132 anos o piano Caraca É um piano de meia caldo Em inglês Um barote Tá Tá convidado a tocar Já aconteceu algum dia Do piano tocar sozinho Esse piano é assombrado Não é não Não Mas eu acho que ele toca Você acredita em assombração? Eu não Eu acredito Depende Você foi casado quantas vezes? Eu? Ah Eu fui casado 3 Eu tive 3 sogras Então eu acredito em assombração Desculpa aí Não, não Brincadeira As sogras são maravilhadas As sogras são maravilhadas De quem? Hã? São Ah, são Vamos falar bem de sogra A sua esposa é a cópia da sua mãe, cara Ela vai ficar igualzinha Você acha sua sogra chata? Vamos falar de música aqui Que esse cara é bom mesmo de música Vai lá É nada, pô Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é o mesmo amor É impossível se ferir sozinho O resto é o mesmo amor É impossível se ferir sozinho Da primeira vez era cidade Da segunda ao cais a eternidade Agora eu já sei Da onda que segue o mar E das estrelas Que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver O amor se deixa surpreender O amor se deixa surpreender O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Ora sim Ora sim Ora sim Você vai fazer hora do almoço lá de São Paulo Porque você está com o escritório de advogado de São Paulo Mas você leva o violão Eu tenho o violão lá Ah tem né Porque não dá para advogar sem o violão por perto Como é que é essa história? Você está ali naquele processo Na verdade Você está ali Você acaba de levar uma decisão judicial ao contrário Como é que é a história? Eu sou bacharel em Direito Sim Eu tenho um escritório que eu comando em São Paulo Com os advogados, amigos e desde São Paulo Porque como eu sou inventariante Eu administro desde a minha família Hoje nós gerenciamos Administramos quase 68 processos Uns 48 só que em Guarane Caraca A gente é autor Estamos regularizando todos os imóveis Só de uso capim aí Deve ter uns Acho que mais uns 14 Que o Beto e o Gerson entraram aí São muitos processos Para poder regularizar todos os bens do espólio E para ele fazer uma partilha justa Com todos os herdeiros Então eu estou trazendo Então é muito processo É muita ação Na maioria deles não E onde que o violão entra no escritório de advocacia? Quando eu estou de muito saco cheio Assim que eu não aguento Eu falo uma coisa As pessoas não fazem o que eu falo Aí eu ainda pego Ainda ajuda a formular algumas decisões Alguns pedidos Aí vem a decisão contrária De tudo o que eu falei E graças a Deus Eu fui aluno emérito Na minha faculdade Durante toda a história Da faculdade Eu fui o único aluno Que nos 4 últimos semestres Seriam 10 Com as notas Eu fechei Isso porque Antes da prova Você tocava Para o professor No barzinho Falei Você consegue se desligar Cara eu vou te contar Um negócio para você Você acaba se desligando Dos problemas Nem por um pequeno espaço de tempo Que é o tempo necessário Para o teu cérebro voltar Eu estava estudando Clarinete Eu estava começando lá em 81 Em São Sebastião Aí rapaz Eu sou um cara muito desorganizado Eu tinha perdido O meu certificado de alistamento militar E fui na marinha E morrendo de medo Porque o pessoal Do exército Da marinha de aeronáutica Não gostava De quem perdesse Ou quem sacaneasse Com aquele papel importante Que é o certificado de alistamento militar Aí eu estou ali na fila Esperando Cara Eu estou ali esperando Ali com o método de clarinete Assim Aprendiz Gosta sua de ironismo Rapaz Daqui a pouco Chegou um cabo Assim Gozador pra caramba Ele virou pra mim Mas falou sério Você é músico Eu falei Rapaz Eu estou estudando clarinete Ele falou Pula na frente Porque músico Não tem que ficar na fila Foi o primeiro dia Que você achou legal ser músico Que eu achou legal ser músico Aí depois eu acabei Vindo pra São Paulo Fiquei um tempo em São Paulo Em São Paulo Homenagem a Neres Rodrigues Ao meu amigo Valdé Garanhão São Paulo Querido E aí procurei emprego daqui Procurei emprego dali Tava ruim rapaz Isso era 82 Mais ou menos E aí eu Achei uma banda Fui tocar na banda do CMTC Puta banda boa Pra caramba CMTC do transporte É na garagem Na garagem do CMTC Que ficava ali No Brasil Na Rio do Sul Perto do Panetone Eu era fraquinho de clarinete Tinha músico bom pra caramba Lá rapaz O primeiro trompetista lá Ele tocava na experimental De repertório Molequinho Tinha um Neres Olha pra você Neres Tinha um Desculpa O segundo trompetista Era um menino Que tocava na experimental Do repertório O primeiro trompetista Era um pernambucano Primeiro pistão E o maestro Era clarinetista Pernambucano Também Brincadeira Então eu ali Cara O maestro Me colocou no quarto Clarinete Imagina Tinha oito Clarinete Eu era oitavo Aí eu Você era oitavo Você se achava oitavo Ele te colocou como quarto Não, não Quarto porque era oito Vezes dois Tinha dois em cada instante Dois em cada instante Aí eu falei pro maestro Maestro Eu preciso do emprego Tão, tão O maestro não Tinha o arquivista Aquele cara que não toca muito É o que manda na banda O arquivista O cara que tinha Liderança política Você não acredita rapaz Ele falou Menino Vem aqui amanhã Vou ver se eu arrumo um emprego Pra você Aí ele me levou Rapaz Na loja da Cineral A Cineral Era uma loja E fábrica De televisão Lembra da Cineral? Então, isso que eu ia falar pra você Era uma fábrica de televisão Tinha as televisões de tubo Não tinha da Cineral? Sim, sim, sim Nossa senhora Aí ele mandou chamar Sabe quem? O Salim Radad Secretário de Turismo Do Governo do Estado de São Paulo Que era dono da Cineral Chama o Salim Radad Que eu quero falar com ele agora Olha a moral Que tinha um músico de banda Aquele tempo Aí o Salim Radad chegou Pessoal eu Na época eu tava morando Na roça lá no Jaraguá Um pé de breque do caramba O secretário O secretário Salim Radad Só veio na televisão Pois não Em que posso servi-lo? Ô secretário Negócio seguinte Esse menino aqui É meu clarinetista Lá na banda Eu preciso dele Então você me arruma Um serviço pra ele É pra ontem Assim, cara Aí o Salim Radad Já mandou eu lá Pra CMTC Fazendo uns testes Mas aí eu tive que voltar Empreendou você não? Não, eu tive que voltar Tive que voltar Pra Caraguá? Pra Caraguá, Tatuba Mas eu que não tocava nada Era muito fraquinho Na época, rapaz O Salim Radad Você toca clarinet ainda hoje? É, na verdade Eu estou aposentado Eu sou um clarinetista caipira Mas você toca? Toco, toco, toco Algumas bolsas novas Você toca? Não, não Na verdade assim Faz muito tempo que eu não toca Eu parei Agora eu contra Eu chamei o meu amigo Xande Rodrigues Que é clarinetista Saxofonista E pifeiro E ele vai me ensinar Ele vai me Vou começar a estudar com ele de novo E aprender técnica Pifeiro foi aqueles instrumentos Que me mandou O pife, é Nossa, eu quero ver você tocar isso aí É, vou ter que aprender ainda Mas eu quero ver Você vai ver Você vai poder postar aí No site do Canxander No Facebook Alguns vídeos Dele tocando pife Ah, não O pessoal Esse Xande Esse Alexandre Rodrigues Pra você ter uma ideia O apelido dele em Pernambuco É Copinha Lembra do Copinha flautista? Lembro Pô Os caras O Copinha faleceu Faleceu O Copinha foi um dos maiores flautistas Saxofonistas Do Brasil Quando Primeira grande banda Que ele foi tocar De baile e tal Os caras viram ele tocando Saxofone E falaram Pô, você é o Copinha E ele não tocava flauta Ele não tocava flauta Transversal Aí o cara chamou ele Copinha Eu preciso gravar um disco Aqui, não sei o que Tal, tal Mas eu queria que você fizesse flauta Ele disse Mas eu não toco flauta não Oxe, eu não toco flauta não Ele falou assim Não, mas Você aprende O Copinha falou Quanto tempo que Você Quanto tempo tem pra gravar? Ele falou Um mês Aí ele disse assim pra mim Olha a modesta Desses músicos Aí eu olhei o repertório Tinha umas coisinhas fáceis Uns frevos Facinhos Pô, tem frevo fácil É que nem um vídeo Que você me mandou De uma menina Que toca trombone Tocando o chorinho no trombone Aquilo é É a Neres Rodrigues A Neres Rodrigues Aquilo lá É Formidável Então Faz mais uma aí Pra gente ver A última, última A saideira Nós vamos nos despedindo A saideira A saideira Coronel Antônio Bento Vamos oferecer Pros coronéis da política Coronel Antônio Bento Você faz ou não? Não faço O que você faz? Faz o que você quiser Você lembra Roberto Carlos Eu vi você tocando uma vez No Youtube Eu gosto do Roberto Carlos também O Roberto Carlos é bom Então agora Tem música No Hora do Almoço Hora do Almoço Com música E papo de política E história Preciso lembrar Alguma música dele Deixa eu ver Se eu Fala a música dele aí Que você gosta Roberto Carlos Olha você tem Todas as coisas Que um dia Eu sonhei pra mim Os olhos cheios De esperança Me corrija aí Se eu tiver água Tá bom Bora lá Não me importa Eu gosto mesmo assim Errei Agora que vai Tem os olhos cheios Esperança De uma cor Que ninguém mais Possui Me traz meu passado Olha o China te ouvindo aí Milton Souza O China da prefeitura O China foi amigo do meu pai Amigo da agenda A família toda O China é amigo Eu toca piano Desde moleque Vai lá Osmar Soares Surfista também Se assistindo Não me importa Eu gosto mesmo assim Olha você vive tão distante Muito além do que eu posso ser Eu que sempre fui tão importante Te juro meu amor Agora é pra valer Olha você vive tão distante Muito além do que eu esqueci Legal, 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 legal Emoções, emoções, faz emoções? Eu hoje estou aqui pra terminar, pra terminar Então beleza Beleza Amanhã Amanhã nós vamos fazer um ao vivo Um abraço pro China Um abraço pro China É, o China O China Uma das autoridades Outro Cara referencial Não é? É o Meguinho Na arte Na música É o China Na prefeitura Puta, o China é um cara fantástico Em Guararema E o Osmar Soares Que está te ouvindo também É uma referência em Caragotatuba É, surfista É, gêmeo Estudou comigo também Grande cara Grande Osmar Soares Newton Só tem gente boa aqui Curtindo Um abraço pra todos aí Desculpa aí Não lembrar Então, e amanhã A gente veio Amanhã Eu queria te convidar Na verdade ele veio aqui pra fechar o contrato hoje, né? Hoje eu contratei ele aqui, né? Não sei como que eu vou pagar Porque pagar um cara que é Com todo esse cabedal aí Vai ficar caro pra caramba Mas é o seguinte Mas a gente paga com o coração, né? Paga com o coração Paga com o coração É, é Mas aí é o seguinte Amanhã Amanhã nós vamos cobrir Ao vivo Ao vivo Meio dia e meia Até não avisei pro Dadinho ainda Que o Dadinho é o nosso mestre Porque é o mais velho A gente tem que respeitar sempre o mais velho, né? E amanhã nós vamos cobrir A partir do meio dia Vamos fazer o horário do almoço E vamos cobrir A convenção Uma reunião Nacional Do PDC Porque meu amigo E nosso parceiro também Da Rádio WTC Coaching Que é o nosso amigo Armando Barreto Ele é assessor de imprensa do Ei, ei, ei Eimael Você tá brincando É E o Eimael é um grande cara, hein? O Eimael é um grande cara Não precisa pessoalmente, não Não Então amanhã, Oracin Se você tiver Você tá em São Paulo amanhã Ou está aqui? Eu vou estar na fazenda Não, lá em Los Carlos Ah, Los Carlos, tá Lá não pega muito celular, não Então tá Então infelizmente Estamos em Guararema E o celular Na grande São Paulo Bom, você também tem dificuldade de sinalar Não, eu tô aqui entrando Tô preparando alguma coisa Contra a EDC aqui Porque eu tô usando Aqui, Oracin Eu tô usando o que aqui? A Claro A Claro A Claro E chip Porque a internet aqui não funciona Eu estou gerando sinal Sinal Pra fazer a live A live O nosso programa Eu não chamo de live Porque não é só metida É Nós estamos com 186 mil Ouvintes no Brasil Você tá brincando É, 186 mil Só esse mês de 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 Dos últimos 28 dias É Então me desculpe aí E não é honra minha É honra da nossa cultura caipira Da nossa cultura caissara, né E E Mas olha Eu Pra eu poder fazer O programa Hora do Almoço Eu tenho minha filha Trouxe minha filha de Portugal Ela tá morando em Caraguatatuba Coloquei internet na casa dela Ela me fornece Esses dias Essa minha filha Que está Em Portugal Não pôde fazer Puxar a live de lá A minha filha Que tá nos Estados Unidos Puxou a live dos Estados Unidos Porque em Guararema Não tem Não tem Internet A IDC Não existe Não existe Mas você não tem um contrato com eles Não se fornece ali? É Isso daqui a gente vai Vamos conversar Nós vamos A IDC Vamos conversar De repente Você tá falando aqui Coloca o escritor Na sua disposição Muito obrigado Muito obrigado E aliás Você tem que colocar Porque na verdade Não é uma briga minha Nós temos que brigar Pela cidade inteira Contra a IDC Porque eles não respeitam Mas você tentou já Entrar em contato Conversar com eles Não tem conversa Eu faço pergunta Porque Não sim Sim Eles já É normal Eles já vieram mil vezes aqui Mas o problema É muito sério Porque eles não tem Qualidade no material Tem detalhes aí Tem detalhes escabrosos Até pra falar Nesse negócio de material Vamos deixar isso pra lá Tá bom Mas veja bem Então eu sou obrigado A gerar o sinal Dos Estados Unidos Cara É Realmente está lamentável Então amanhã Então amanhã Nós estaremos aqui Meio dia e meia Eu vou mandar o link pra você Se conseguir entrar Beleza Vamos cobrir lá Eu não consigo falar o nome do Emael Sem cantar Emael Que dingo né Que dingo Um democrata cristão Pra deputado federal Queremos Emael Que dingo perfeito né Então se eu tiver no meio do pasto A fazenda lá Eu acesso A gente brinca um pouquinho E segunda-feira então Meio dia e meia O Horácio Vieira Se Deus quiser Vai participar com a gente Se Deus quiser É Com o Primeiro dia até que hora que vai Meio dia e meia Até uma Uma e meia mais ou menos Se tiver que sair antes Não tem problema não Tá Se você tocou Você já está dispensado Aliás Aliás Eu fui tocar melhor gente Aquilo eu vim preparado pra isso Eu vim pra visitar o Pitágoras É Vim pra fechar o contrato aqui Pra tomar um café aqui Com farinha de mil Ele é um bom amigo Tomar um café Aqui em Guararema No bairro É uma pessoa muito boa Muito comida Tem bastante gente assistindo você aqui Rapaz Tem nada Exildete Exildete de Moraes Rapaz O cara não quer tocar Esse cara tá muito metido Então dobra o cachê Vamos nos despedir então Vamos Só uma despedidinha rapidinha Ali pra gente Uma música de despedida aqui Mas eu não lembro as letras A gente chega cansado Se você está fechando o trabalho Fica com a cabeça A última A última E aí você já vai adeusando Adeusando Eu nem sei o que tocar Porque faz tanto tempo Já nem sei dizer se sou feliz ou não Vai lá Já nem sei dizer se sou feliz ou não Vai imitar agora Já nem sei pra quem Eu dou meu coração Canta aí por favor Eu te ajudo Não pode cantar você Preciso acreditar Que gosto de alguém E essa tristeza Vai você por favor Eu te ajudo Eu não lembro a letra Vai ter que acabar Vai ter que acabar E custe o que custar As vezes sinto até Olha o Pitágoras cantando Gente Vontade de chorar Eu quero ter alguém Que possa compreender Minha desilusão Vai você Até pensar Até pensar Que nunca mais Vou ter alguém Assim Eu já pensei Assim Até sofri demais Será meu Deus Enfim Será meu Deus Enfim Eu Vai Vitor Que eu não tenho Eu não lembro da letra Onde vocês viram O Pitágoras cantar Vocês nunca viram isso É brincadeira A gente vai ensaiar mais Vamos ensaiar Vocês vão ver ele cantar melhor Vamos ensaiar Eu vou fazer com uma flauta Obrigado Guararema Obrigado Caraguatatuba Obrigado Desculpa aí a brincadeira O esquecimento das letras Eu peço desculpas Na próxima a gente ensaia um pouquinho mais E eu vou fazer Pedir para o Pitágoras Me acompanhar no clarinete Na flauta Pois é Me cantando Que agora vocês sabem Que me cantam Eu vou Eu vou Xande Xande Rodrigues Ô Copinha Venha rapidinho aqui Trazer para mim As suas aulas Porque eu preciso me atualizar Rapidinho para fazer isso aqui A gente faz a live lá da Fazenda Lá com o piano ainda É E vamos fazer uma na casa do Fred Né cara No Fred Morgental Toca pouco Toca pouco É uma lenda Toca pouco A Andréa Lobo Está assistindo aqui também Manda um abraço para ela Então vamos nos despedindo aqui Obrigado gente Fiquem com Deus Ademan Como é que fala Você morou na França Ibrahim Suede Ibrahim Suede É O Ademan que vamos em frente Ah tá Um abraço Tchau 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 Tchau